O Saber Direito desta semana é sobre adoção, direito da criança e do adolescente, criança, adolescente e família, direito à convivência familiar, guarda, tutela e adoção e espécies e requisitos da adoção. O professor é o advogado e pós-doutor em Direito, Paulo Lepore, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Lepore, é uma grande alegria iniciar esse programa, o Saber Direito Aula. Nós vamos trabalhar com o tema da adoção. Nós passaremos aqui vários dias dessa semana comentando sobre essa importante temática do direito civil, do direito da criança e do adolescente, que é a adoção. Quero me apresentar, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direito da Criança e do Adolescente e é importante essa formação porque, para que nós cheguemos até o ponto mais importante ou os pontos mais objetivos da adoção, será necessário que nós façamos uma evolução pela parte do direito internacional e a parte do direito constitucional do direito da criança e do adolescente, para então termos um embasamento bem sustentado para trabalharmos com o Instituto da Adoção. E nós vamos iniciar, então, o tratamento do estudo da adoção pelo direito internacional, agora, hoje, nessa primeira aula. Depois, nós vamos evoluir para o tratamento do direito da criança e do adolescente no Estatuto da Adoção e, então, nós vamos trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o diploma que traz dentro dele um estatuto que permite, então, que nós saibamos todas as regras referentes ao Instituto da Adoção. Vamos trabalhar de forma sistematizada todos os dispositivos relacionados ao Instituto da Adoção. Vamos trabalhar com as características da adoção, com os requisitos da adoção, requisitos objetivos, subjetivos, sem nunca deixarmos de lado o tratamento dado pela jurisprudência e pela doutrina a esse importante instituto para garantir os direitos de crianças e de adolescentes. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Instituto da Adoção. Quando nós falamos sobre o direito da criança e do adolescente, que é a disciplina jurídica na qual se insere a adoção, nós nos remetemos a um importante fato histórico, um caso do ano de 1874, denominado o caso Mary Ellen, um marco histórico para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Mary Ellen era uma garotinha de 8 para 9 anos de idade que vivia na cidade de Nova York. Essa garotinha havia sido ilegalmente adotada e, depois dessa adoção ilegal, os vizinhos da casa da Mary Ellen notaram que ela estava sendo vítima de maus tratos, que ela estava sendo mal alimentada, castigada de forma imoderada e, então, começaram a se incomodar com a situação familiar que envolvia essa garotinha, a Mary Ellen. Então, eles procuraram uma missionária da época, uma assistente social da época, chamada Ita Wheeler, para que essa mulher, então, pudesse prestar algum tipo de ajuda à garotinha Mary Ellen, que estava sendo vítima, então, de violência, de maus tratos. A assistente social Ita Wheeler conseguiu acessar a casa da Mary Ellen e, então, ela pôde notar que, de fato, a garotinha estava sendo maltratada. Muitas vezes, ela era obrigada a dormir no chão, ela era mal alimentada, ela recebia castigos físicos quase que sem motivo e ela não tinha nenhum tipo de tratamento afetuoso por parte daqueles pais adotivos. A Ita Wheeler, então, essa assistente social, pensou em ajudar a Mary Ellen. Então, foi em busca das autoridades locais para que essas autoridades pudessem fazer alguma coisa em prol da Mary Ellen, especialmente tirar a Mary Ellen daquele contexto de violência e de maus tratos. Mas, qual não foi a surpresa dessa assistente social? Não havia, nos Estados Unidos, nenhuma lei que protegesse as crianças. Isso mesmo, nada. Não havia nada na legislação que permitisse que sustentasse a retirada da Mary Ellen daquela situação de abuso. Mas, aí, ela conheceu o Henry Berg. O Henry Berg, ele era dirigente de uma associação americana de proteção e prevenção aos direitos dos animais, dos animais irracionais. Porque a proteção aos animais irracionais já estava num estágio mais avançado do que a proteção aos direitos das crianças. Já existiam normas que protegiam os interesses das crianças nos Estados Unidos. Mas, não existiam normas de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Por isso que a Mary Ellen tinha sido ilegalmente adotada. O Instituto da Adoção, na época, era utilizado de forma irresponsável. Não havia preocupação com a formalização, com requisitos. Na verdade, não havia muita preocupação efetivamente com os interesses das crianças e dos adolescentes. Que, nessa época, eram considerados meros objetos de interesse e que eram de responsabilidade e de interesse apenas das famílias. O Estado não interferia sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas, então, como eu disse, a assistente social foi procurar o Henry Bagg, de uma associação americana de proteção aos direitos dos animais. Qual foi a ideia dela? Bom, nós não podemos negar que, como seres humanos, somos animais. Nos diferenciamos dos animais irracionais porque somos dotados de racionalidade. Nós temos condições de analisar situações de problema e propor soluções. Mas nós somos mais que animais irracionais e, por essa razão, se as normas protegem os animais irracionais contra maus tratos, por analogia a essas normas, tem que proteger também os direitos das crianças. Tem que proteger as crianças contra os abusos, a violência, os maus tratos. E assim se deu. Se conseguiu proteger a Mary Ellen, fazer com que ela fosse retirada daquele lar e, então, com base na legislação de proteção aos animais irracionais, conseguiu-se uma tutela jurídica, conseguiu-se uma decisão judicial em prol dos direitos da garotinha Mary Ellen. Esse foi o embrião do direito da criança e do adolescente para que, então, a comunidade internacional começasse a conferir maior atenção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Nos Estados Unidos, ainda, em 1899, nós tivemos a criação do primeiro tribunal especializado na tutela de direitos das crianças. E, então, esses dois fatos, o caso Mary Ellen, de 1874, a criação de um tribunal específico, em 1899, acabou despertando a atenção de outros estados nacionais para além da América. Nós tivemos, então, a criação de normas de proteção aos direitos das crianças na Europa, em Portugal, na França, na Espanha. Primeiras normas internas de proteção às crianças. Mas, sob o ponto de vista do direito internacional, logo depois da Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, nós tivemos, no ano de 1919, grandes inovações no plano internacional. Nós tivemos, por exemplo, a criação da Liga das Nações, que tinha por objetivo garantir um pouco de paz entre os estados que estavam guerreando. Além da Liga das Nações, nós tivemos também a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. A OIT foi criada para quê? A OIT foi criada para que fossem garantidos direitos sociais. Os direitos sociais que eram urgentes no início do século XX, porque nós vivemos, no início do século XX, inúmeras revoluções sociais, inúmeros movimentos de trabalhadores que não estavam mais suportando o modo como o trabalho era explorado nas indústrias. E é interessante que, nesse contexto de criação da Organização Internacional do Trabalho e das primeiras convenções da OIT, que tinham por objetivo garantir direitos sociais, garantir direitos para os trabalhadores, nós começamos a ter, então, documentos internacionais que, então, não estavam restritos às fronteiras dos estados que já protegiam os direitos das crianças. Dentre as primeiras convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, nós tivemos duas que protegeram especialmente os direitos das crianças. Uma delas que proibia o trabalho noturno de menores de 18 anos e outra que proibia o trabalho nas indústrias para os menores de 14 anos. Perceba, então, que no âmbito de uma proteção aos direitos trabalhistas, aos direitos dos trabalhadores, nós começamos a ter uma tutela internacional para os direitos de crianças e adolescentes. Uma tutela que, além das fronteiras de cada um dos estados nacionais, representando, então, o movimento na comunidade internacional para a defesa dos direitos de crianças. E, então, a partir dessas primeiras convenções da OIT, nós começamos a assistir uma sequência de inovações no âmbito do direito da criança e do adolescente. Destaca-se, nesse ponto, a Declaração de Genebra de 1924, um dos grandes marcos históricos para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por quê? Porque, como nós dissemos, nós tivemos a Primeira Grande Guerra de 1914 a 1918 e, dentre os recados que a Primeira Grande Guerra deixou, nós destacamos o seguinte, muitas mortes. Muitas mortes por conta dos conflitos armados e mortes de pessoas adultas, em especial de homens, mas também de mulheres, de famílias que foram desfeitas por conta da violência inerente a uma grande guerra mundial. Então, nós tínhamos um contexto de muitas crianças órfãs. E a orfandade de muitas crianças também foi um despertar para a comunidade internacional para a necessidade de se cuidar das crianças. Para a necessidade, especialmente, de se cuidar dessas crianças que estavam sem convivência familiar, que não tinham mais os seus pais. E essa situação de orfandade decorrente da violência da Primeira Guerra Mundial, então despertou a criação de algumas organizações, de alguns organismos internacionais de proteção aos direitos das crianças. Especialmente, uma organização internacional chamada de Organização Internacional Salve as Crianças, que existe até os dias de hoje. Essa Organização Internacional Salve as Crianças foi uma organização importante logo depois da Primeira Guerra, porque acolheu as crianças que tinham sido vitimadas de forma reflexa pelos horrores vividos durante a Primeira Guerra Mundial. E essa Associação Internacional Salve as Crianças, ela foi idealizada por duas irmãs, as irmãs Jeb. E essas irmãs, então, elas idealizaram, junto com a criação dessa Associação Internacional Salve as Crianças, um documento de direitos. Um documento que tratava da necessidade de se cuidar das crianças, que foi justamente a Declaração de Genebra de 1924. Um documento elaborado no âmbito dessa Associação Internacional Salve as Crianças. Um documento curto, com cinco dispositivos. Um documento importantíssimo para os direitos das crianças, por quê? Porque foi o primeiro documento internacional exclusivamente voltado para a proteção dos infantes. Primeiro documento internacional nacional exclusivamente voltado para a proteção dos infantes. Mas é curioso notar, pela redação dos dispositivos da Declaração de Genebra, que ele ainda tratava as crianças, não como sujeitos de direitos, mas como objetos de proteção. Não dizia as crianças têm direito a, ou são titulares dos direitos X, Y, Z. Não. Se você olhar para a redação dos dispositivos da Declaração de Genebra, você vai notar a seguinte construção. A criança deve ser protegida. A criança deve ser cuidada. A criança deve receber socorro. A criança deve ser alimentada. O que isso significa? Isso significa que a tutela ainda era para uma criança objeto. Para uma criança que não titularizava direitos. Para uma criança que necessariamente, para ser protegida, dependia de terceiros, especialmente dos seus pais ou de entidades, organismos internacionais que lhe protegessem. Não se garantia nenhum tratamento autônomo. Não se entendia que crianças e adolescentes eram sujeitos de direitos que tinham vontade própria. Tudo era garantido a partir de uma terceira pessoa. Paulo, você quer dizer então que a Declaração não foi tão boa assim? Longe de mim. A Declaração foi excelente. Primeiro documento internacional especialmente criado para a garantia dos direitos de crianças. Mas, ainda tratava crianças como objetos. Não tratava crianças como sujeitos de direitos. Isso muda quando? Isso muda alguns anos depois, quando foi criada uma outra declaração. A Declaração de Direitos de 1959. Da primeira declaração, a Declaração de Genebra de 1924 até a Declaração de Direitos de 1959, muita coisa mudou no mundo. Muita coisa mesmo. O que é que mudou no mundo? Basicamente, nós tivemos uma outra grande guerra. A Liga das Nações, criada para garantir paz entre os estados no início do século XX, não teve sucesso. E nós tivemos outra grande guerra, de 1939 a 1945. Novos horrores. Uma guerra ainda mais violenta, ainda mais destruidora, ainda mais violadora de direitos. E que acabou dando uma nova lição para a sociedade. Precisamos, precisamos, pensar mais uma vez na criação de um organismo internacional voltado ao estabelecimento da paz entre os estados nacionais. E em que contexto foi criada, então, a Declaração de 1959? Antes da gente responder a essa pergunta da aula, eu quero chamar a pergunta de um telespectador que nos traz aqui uma indagação. Vamos lá. Qual foi a importância da Declaração de Genebra para a proteção do direito das crianças? Quero agradecer a pergunta da Calena e qual foi a importância da Declaração de Genebra. Pontuando algo que dissemos ainda há pouco, a Declaração de Genebra foi, então, o primeiro documento internacional especialmente voltado para a proteção das crianças. Lembrando, nós tivemos já, em 1919, quando foi criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as primeiras convenções que protegiam de forma reflexa as crianças. Convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que garantiam direitos aos trabalhadores, mas que já proibiam o trabalho noturno de menores de 18 anos e o trabalho nas indústrias para os menores de 14 anos. Aí veio, então, a Declaração de Genebra e foi, então, o primeiro documento internacional a proteger especialmente as crianças no plano internacional. Então, essa foi a grande importância da Declaração de Genebra. Mas, voltando à pergunta que nós deixamos no ar, em que contexto, então, foi criada a Declaração de Genebra? Aliás, a Declaração de Direitos de 1959, já depois da Segunda Grande Guerra. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, como dissemos, surgiu novamente a necessidade de nós criarmos um organismo internacional que estabelecesse o modo como os Estados deveriam conviver de forma harmônica, pacífica. A Liga das Nações se frustrou, não deu certo. Agora, em 1945, nós tivemos, então, a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Um novo organismo internacional, acima de todos os Estados nacionais, para estabelecer o mínimo de direitos, normas de convívio social, regras de convivência entre os Estados. E para fazer a guarda dos grandes documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Para fazer a guarda, para administrar no plano internacional, repito, os documentos de proteção aos direitos humanos. Direitos humanos que, numa concepção histórico-dialética, são aqueles que surgem a partir de grandes embates ao longo do tempo. De grandes embates históricos, de grupos antagônicos, e que fazem emanar, desvelar, desvendar aqueles direitos que são importantíssimos para a pessoa humana. E as crianças, a partir de então, começam a ser olhadas de uma outra forma. começam a ser olhadas, não mais como objetos de interesses, mas sim como sujeitos de direitos. E a Declaração de 1959 vem nessa linha. Por quê? Porque a Declaração de 1959, ela é uma especificação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Porque, veja, pensando em uma linha do tempo, de 1939 a 1945, nós tivemos o quê? Nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial. Mais mazelas, mais destruição. Em 1945, a criação da ONU. Mas a criação da ONU, ela precisava de uma plataforma de direitos, uma plataforma ética, uma plataforma de valores sobre os quais a ONU iria trabalhar e a comunidade internacional iria se organizar e evoluir para trabalhar com a paz, com a paz entre os estados. E esse papel coube a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que tratava então da pessoa humana. Mas, logo depois da Declaração de 1948, a comunidade internacional começou a perceber a necessidade de cuidar especificamente de alguns grupos ou de direitos de alguns grupos vulneráveis, especialmente vulneráveis. Como, por exemplo, as crianças, as mulheres, os negros, as pessoas com deficiência. E começou então a desenvolver alguns documentos internacionais para a tutela desses grupos vulneráveis. E no âmbito do direito da criança, apesar de a gente já ter a Declaração de Genebra, a gente evoluiu muito. E aí, então, chegamos ao contexto de criação da Declaração dos Direitos da Criança de 1959. Já num outro momento do plano internacional, já no âmbito da ONU, já então a partir de uma ética universal, de uma ética dos direitos humanos, de se considerar a pessoa como sujeito de direitos. E então a Declaração de 1959 inova no seguinte sentido. Ela passa a tratar as crianças como verdadeiros sujeitos de direitos. Enquanto na Declaração de Genebra a proteção era como objeto de interesse, em 1959, Declaração de Genebra, crianças passam a ser consideradas sujeitos de direitos. A infância passa a ser considerada como um sujeito coletivo de direitos. Então nós experimentamos uma grande evolução no direito da criança. Uma grande evolução. Porque eu deixo de chamar a criança e a adolescente de objeto e passo a conferir a condição de sujeitos de direitos. Muda tudo. Muda tudo porque a partir desse momento a criança ganha autonomia para poder exigir judicialmente os seus direitos, independentemente de terceiros. Muda completamente, então, o modo como a sociedade internacional, como a comunidade internacional, olha para as crianças. Muda bastante. Bom, mas, apesar da Declaração de 1959 ter sido muito importante e ter trazido essa grande inovação de considerar crianças como sujeitos de direitos, ela padecia de um grande mal. Na verdade, é um mal que acomete todas as Declarações de Direitos. Que mal é esse, hein? As Declarações de Direitos são documentos internacionais importantes, inegavelmente. Mas elas se ressentem de um elemento muito importante, que é a possibilidade de ser feito um controle a partir do que ela preceitua. As Declarações, elas não estabelecem formas de se controlar o que elas preceituam. Como assim, Paulo? Perceba o seguinte, quando nós falamos no Direito Internacional, nós precisamos sempre pensar no princípio da soberania. O princípio da soberania, que é, aliás, um dos fundamentos da nossa República. O artigo 1º, inciso 1 da Constituição, diz que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E a soberania, de forma simplificada, significa, basicamente, que o Estado soberano, ele pode dispor, como ele quiser, sobre as regras de convívio interno entre as pessoas, e ele também tem direito de se opor a qualquer tipo de interferência externa. E é por causa dessa soberania que o Estado só cumpre um documento internacional se ele quiser, se ele aderir a esse documento internacional. Isso vale para as declarações. Nenhum Estado nacional, nenhum país é obrigado a cumprir aquilo que está descrito num documento internacional. Mas ele pode dizer, olha, eu gostei dessa declaração, desse conteúdo dessa declaração, então eu estou de acordo com essa declaração e pretendo cumprir o que essa declaração diz. Só que quando eu tenho declarações de direitos como regra, isso acaba trazendo um lado um pouco ruim. Por que é um lado um pouco ruim? Porque não tem, como eu disse anteriormente, nenhuma estratégia, nenhum mecanismo para controlar se o Estado está ou não cumprindo o conteúdo de uma declaração. Acaba que as declarações significam muito mais uma enunciação principiológica, ética, do que de normas que podem ser exigidas, do que de normas coercitivas, cogentes. E então, como eu disse, o problema da declaração de 59, apesar de ela ter sido importante, de ter considerado crianças como sujeitos de direitos, é que eu não tenho como controlar o cumprimento dela. E aí então, a comunidade internacional começou a se mobilizar para quê? Começou a se mobilizar para criar um outro documento internacional de proteção aos direitos das crianças, que foi a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. O mais importante documento internacional, o mais importante, repito, documento internacional de proteção aos direitos das crianças. E até hoje, é o documento internacional mais importante. Por quê? Primeiro, ele manteve as inovações da Declaração de 59, de passar a considerar as crianças como sujeitos de direitos, a infância como sujeito coletivo de direitos. Ele também manteve a inovação da Declaração de 59, de reconhecer um valor importantíssimo para os direitos das crianças, que é o melhor interesse da criança. Mas foi além. Por quê? Porque eu passei a ter um documento internacional que não era uma declaração mais, que não tinha um simples rótulo de declaração, mas que era uma convenção. E muda tudo. Muda tudo porque as convenções, elas têm mecanismos de controle. Elas trazem mecanismos que permitem um controle no sentido dos estados estarem ou não cumprindo com os conteúdos das convenções. E qual é o mecanismo de controle presente na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989? A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ela fez previsão de criação de um comitê, de um comitê sobre os direitos das crianças, composto por pessoas de vários estados nacionais, e que então vão tomar conta desse mecanismo de controle ou mecanismo de monitoramento quanto aos estados que cumprem ou não cumprem a Convenção sobre os Direitos da Criança. E esse mecanismo de monitoramento ou de controle presente na Convenção sobre os Direitos da Criança consiste no envio de relatórios pelos estados que concordaram com o cumprimento dessa Convenção. Então, se eu sou um Estado Nacional, o Brasil, eu ratifiquei aquela Convenção, eu concordei com aquela Convenção, eu tenho que mandar para o comitê relatórios dizendo se eu estou ou não estou, como é o estágio que eu estou quanto ao cumprimento dos direitos previstos na Convenção. muda tudo, porque então o Estado se expõe no plano internacional sobre o que está ou não está fazendo em relação aos direitos previstos na Convenção. A Convenção, ela poderia ter trazido outros mecanismos de monitoramento, mas ela não trouxe. Inicialmente, ela trouxe só esse mecanismo dos relatórios. Mas, nos dias de hoje, nós tivemos a edição de alguns protocolos, de alguns documentos que se aderem a essa Convenção para incrementar a proteção que ela já trouxe. Nós temos, basicamente, três protocolos que se ligam a essa Convenção. Um primeiro protocolo que se refere à venda, à prostituição e à pornografia infantil, que então trata especialmente dessa delicada temática para a área do direito da criança. Nós temos também um outro protocolo que se refere à participação de crianças em conflitos armados, que é um mal decorrente das grandes guerras, mas também das guerras locais, das guerras que não têm dimensões mundiais. E, mais recentemente, um terceiro protocolo foi assinado, um protocolo facultativo que incrementou o mecanismo de monitoramento presente na Convenção. Incrementou como? Permitindo que crianças façam comunicações individuais, denúncias, de eventuais violações ao conteúdo da Convenção sobre o Direito da Criança em um ou outro Estado Nacional. Então, nós temos agora um especial mecanismo de monitoramento que consiste na possibilidade de as próprias crianças denunciarem ao comitê, fazerem comunicações individuais ao comitê, dando conta do descumprimento ou do não cumprimento dos preceitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança. Mas perceba que são protocolos facultativos. Então, pode ser que o Estado assine a Convenção e depois não queira assinar o protocolo. Assine a Convenção, concorde com o mecanismo de monitoramento dos relatórios, mas não queira se submeter ao mecanismo das comunicações individuais. Bom, mas estamos falando sobre vários documentos internacionais e é possível que surjam dúvidas. E a gente vai chamar, então, uma dúvida de mais um telespectador do nosso programa. Vamos lá! Qual é a repercussão da Convenção sobre os Direitos da Criança na defesa dos direitos infantis? Bom, qual é a repercussão da Convenção? A repercussão é total. Como nós dissemos, é hoje o documento normativo mais importante sobre os direitos das crianças. No mundo todo, hein? Não só no Brasil. No mundo todo, é o documento normativo mais importante. Agora, especialmente em relação ao Brasil, o que é que nós podemos destacar de mais importante? Como nós dissemos, por conta da soberania, nós não somos obrigados a cumprir aquilo que consta numa Convenção Internacional. Mas o Brasil é muito evoluído em relação aos direitos humanos. Ele assina praticamente tudo que aparece em relação à proteção dos direitos humanos, especialmente de grupos vulneráveis. E assim que a Convenção de 1989 foi criada, o Brasil logo tratou de assinar essa Convenção, buscando o quê? Buscando a incorporação dessa Convenção, a incorporação dessa Convenção ao direito brasileiro. Como é que se dá essa incorporação de um tratado internacional, de uma convenção ao direito brasileiro? Mundo afora, existem várias formas de se realizar essa incorporação. Tem até Estados que automaticamente incorporam as convenções. O Brasil não. O Brasil, ele tem um mecanismo muito detalhado e muito bem subdividido sobre o modo como ocorre essa incorporação dos tratados internacionais. nós temos basicamente quatro fases ou quatro etapas de incorporação dos tratados internacionais, que por óbvio vale para qualquer tipo de convenção, porque tratado é gênero, convenção é uma espécie, assim como um protocolo, um pacto. E como é que o Brasil, então, realiza essa incorporação do conteúdo dos tratados internacionais? O primeiro passo é que, em regra, o chefe de Estado assina esse documento. Deu um aceite precário nesse documento internacional. Então, o presidente da República assina, dizendo assim, olha, eu tenho interesse que o meu Estado incorpore esse documento internacional. Mas é um simples aceite precário, que não gera ainda nenhum efeito, nem internamente, nem no plano internacional. Aí, então, o presidente vem para o Brasil com o texto do tratado internacional e submete ao Congresso Nacional. E, então, esse texto tem que ser aprovado e, em regra, este texto é aprovado por um decreto legislativo. Depois que esse texto é aprovado por um decreto legislativo, esse texto é depositado no órgão de guarda do plano internacional. internacional. Há uma comunicação à comunidade internacional no seguinte sentido, olha, o Brasil deu o aceite precário e aprovou internamente. E, a partir, então, dessa comunicação ao plano internacional, qual é o efeito gerado? O efeito gerado é o seguinte, o Brasil se compromete internacionalmente a cumprir esse tratado. Perante a comunidade internacional, o Estado brasileiro está obrigado a cumprir o conteúdo do tratado no caso da Convenção sobre os Direitos da Criança. Existe ainda uma quarta etapa, um quarto passo, que consiste na expedição de um decreto para a execução desse tratado internamente. Porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, esse tratado só vai valer internamente depois da expedição desse decreto pelo chefe do Poder Executivo. A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 passou por esse processo de incorporação. E houve a expedição do decreto 99.710 de 1990 que expressamente então incorporou o direito brasileiro e determinou o cumprimento interno da Convenção sobre os Direitos da Criança. Mas há um grande problema a ser enfrentado especialmente de interpretação quanto à posição que esse tratado ocupa no Direito Brasileiro. Quais ponderações temos que fazer a esse respeito? Há uma divergência entre o que pensa a doutrina majoritária do direito internacional e dos direitos humanos e o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. A doutrina sempre sustentou o seguinte, com base no que dispõe o parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição Federal que diz que os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição não excluem aqueles decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, portanto, com base então no parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição, a doutrina sempre sustentou que após esse processo de incorporação, os tratados internacionais, especialmente os tratados de direitos humanos deveriam ingressar na ordem jurídica brasileira com o mesmo peso, com a mesma força, com o mesmo status hierárquico de qualquer norma constitucional. Perceba que eu estou falando em relação à maioria da doutrina. Há divergências, há aqueles doutrinadores que entendem que a incorporação deve ser automática, que eu nem preciso passar pelo processo de incorporação, há aqueles doutrinadores que dizem mais do que isso, que os tratados internacionais de direitos humanos deveriam valer até mais do que as normas constitucionais, mas em maioria a doutrina do direito internacional, dos direitos humanos, sustenta que com base exclusivamente no parágrafo segundo do artigo quinto, os tratados internacionais de direitos humanos deveriam ter o mesmo status das normas constitucionais. Mas o Supremo Tribunal Federal sustentou durante muitos anos que não, que independentemente da natureza do tratado, se um tratado de direitos humanos ou um tratado não de direitos humanos, um tratado comercial, eu tenho que olhar para um ponto, que é o modo como esse tratado é aprovado via decreto legislativo. E até 2004, nós só tínhamos uma forma de se aprovar internamente tratado. Os decretos legislativos, eles eram aprovados de uma única forma, por meio de um quórum de maioria simples ou maioria relativa, que é o mesmo quórum utilizado para aprovação de lei ordinária, que é a maioria dos votos dos membros presentes em uma determinada sessão de votação em uma casa legislativa. Então, eram aprovados os tratados internacionais, todos eles de direitos humanos ou não, com o mesmo status de lei ordinária, aliás, com o mesmo quórum de lei ordinária, e por isso o Supremo Tribunal Federal tinha um raciocínio muito objetivo. se eram aprovados com o mesmo coro, com o mesmo nível de dificuldade de leis ordinárias, eles só poderiam valer com o mesmo peso das leis ordinárias. E o nosso sistema jurídico é organizado de forma hierárquica e piramidal. No topo, nós temos a Constituição, abaixo, nós temos os atos infraconstitucionais, as leis, e depois os atos infralegais. Para o Supremo Tribunal Federal, até 2004, todos os tratados de direitos humanos ou não ingressavam na ordem jurídica no plano da legalidade, no plano de validade das leis. A doutrina nunca aceitou, porque ela se agarrava no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição para sustentar o status constitucional dos tratados internacionais, especialmente os de direitos humanos, porque dizia, os tratados de direitos humanos trazem direitos que são iguais aos direitos fundamentais que nós temos da Constituição, porque basicamente a diferença entre um direito humano e um direito fundamental é estar ou não presente na Constituição. Quando eu tenho um direito humano presente na Constituição, ele recebe o nome de direito fundamental. Então não faz sentido eu ter direitos humanos no plano internacional que ingressassem no Brasil com status menor, mais baixo, do que os direitos fundamentais previstos na Constituição. Até que em 2004, no âmbito da emenda constitucional que operou a reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, os problemas pareciam ter chegado ao fim. Por quê? Porque o parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal passou a dispor que os tratados internacionais de direitos humanos que fossem aprovados em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional por três quintos dos votos dos respectivos membros ingressam no ordenamento jurídico no mesmo nível das emendas constitucionais. São equivalentes às emendas constitucionais e as emendas constitucionais nada mais são do que normas constitucionais. Portanto, olha só, resolvemos o problema. Quando for se chegar à segunda etapa de incorporação dos tratados, porque a primeira é a assinatura, o aceite precário do chefe do Poder Executivo, submetia ao Congresso para a votação e expedição do decreto legislativo, quando eu for votar o tratado, eu olho, é um tratado de direitos humanos? Se sim, a minha resposta é um tratado de direitos humanos, como é que eu preciso aprovar esse tratado? Três quintos, dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, que é a mesma sistemática utilizada para aprovação de emenda. E por isso que o próprio Paráfio Terceiro disse que esses tratados então vão ser equivalentes às emendas, ter peso de norma constitucional. Paulo, resolveu o problema, resolveu em parte, porque resolveu dali para frente. Por quê? Porque os tratados que fossem submetidos a esse processo de incorporação dali em diante teriam essa situação muito clara. O problema ficou daqui para trás, da emenda 45 para trás. E os tratados aprovados antes? Que não se submeteram a essa regra? Qual seria o status desses tratados? O Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar sobre essa questão, especialmente para analisar a situação envolvendo a prisão civil do depositário infiel. E analisando a questão da prisão civil do depositário infiel, que está prevista na Constituição Federal como uma hipótese de prisão civil e que conflita com o conteúdo da Convenção, especialmente da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que não admite mais a prisão civil do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal adotou o seguinte posicionamento. Em maioria, os ministros entenderam que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados na sistemática antiga antes da inclusão do parágrafo terceiro ao artigo quinto da Constituição Federal não vão nem valer com o mesmo nível das leis, portanto, ele abandona o posicionamento antigo no sentido de qualquer tratado internacional valeria com o mesmo status de lei ordinária, mas nem como normas constitucionais, não adota, portanto, o posicionamento sustentado pela maioria da doutrina do direito internacional e dos direitos humanos. nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem status de lei ordinária, nem status de norma constitucional. Eu fico no meio do caminho. Se diz doutrinariamente que, por meio dessa decisão, foi criado um novo degrau na pirâmide normativa do ordenamento jurídico brasileiro. Os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda 45, portanto, a convenção sobre os direitos da criança, cujo decreto é de 1990, não vão valer nem como lei ordinária, nem como norma constitucional. Terão um status especial, denominado de status supra-legal. Valem mais do que as leis, mas valem menos do que as normas constitucionais. E este degrau, perceba, ele só vai ser ocupado, só vai ser ocupado por esses tratados, que já foram aprovados, então, esse degrau não vai aumentar de tamanho, ele não vai aumentar de tamanho, porque ele vai ficar restrito ao passado, aos tratados já incorporados. Então, se você me perguntar, Paulo, qual é o nível hierárquico ou em que posição ingressa no ordenamento jurídico brasileiro a convenção sobre os direitos da criança, essa convenção é importantíssima? Eu te respondo, ela tem status supra-legal, ela vale mais do que todas as leis, mas vale menos do que todas as normas constitucionais. Esse, então, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A doutrina continua sustentando que eu deveria dar uma interpretação com base no parágrafo segundo e estabelecer que valem como normas constitucionais, mas não é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não é o posicionamento, então, adotado pelos tribunais brasileiros. E me parece que existe aí mais uma dúvida de um telespectador. Vamos dar uma olhada? Olá, meu nome é Richard e eu gostaria de saber o que é a fase de proteção integral no direito da criança e do adolescente. Obrigado, Richard, pela pergunta. O que é a fase da proteção integral no direito da criança e do adolescente? Essa fase da proteção integral, ela inaugura um novo tratamento para o direito da criança e do adolescente que começou a surgir lá em 1959 com a Declaração de Direitos de 1959 que passou a tratar crianças não como objeto de interesse mas como sujeitos de direitos. Paulo, mas e o que é que representa a fase da proteção integral? fase da proteção integral é uma fase de proteção aos direitos das crianças que então repito considera as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos mas não como quaisquer sujeitos de direitos como sujeitos de direitos especiais como pessoas que tem regras mesmo direitos assegurados aos adultos e outros mais em razão do fato de serem pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento estágio peculiar de desenvolvimento físico psíquico e moral pessoas que estão se desenvolvendo fisicamente estão crescendo elas estão psiquicamente se desenvolvendo mentalmente e moralmente estão recebendo valores que vão não incorporar a sua personalidade essas pessoas em regra tem que ter os mesmos direitos que os adultos porque num passado não muito distante as crianças elas tinham muitos poucos direitos pouquíssimos direitos elas não tinham por exemplo direito nos processos judiciais ao devido processo legal ampla defesa contraditório direitos básicos da pessoa humana mas essa compreensão no sentido de que as crianças têm uma proteção que deve ser integral ela é recente ela está ligada a esse novo momento de garantia de direitos humanos de proteção aos grupos vulneráveis depois da segunda guerra mundial depois da criação da ONU depois da declaração universal de 48 e especialmente depois da declaração de direitos da criança de 1959 crianças têm os mesmos direitos que os adultos repito e outros especiais como por exemplo direito de brincar e direito de se divertir previstos em documentos internacionais e previsto também no ECA tem direito a um tratamento especial no que tange a responsabilização pela prática de atos ilícitos que seriam crimes se fossem praticados por adultos e um direito todo especial a convivência familiar comunitária e comunitária é um tratamento específico no que tange ao tema central do nosso curso das nossas aulas que é o instituto da adoção a convivência familiar de crianças é uma convivência familiar especial que conforme nós vamos ver em ainda mais detalhes mais adiante no nosso curso as crianças e os adolescentes nos procedimentos para colocação em família substituta de guarda tutela e de adoção no âmbito do seu direito a convivência familiar devem ser ouvidas as crianças devem ser ouvidas os adolescentes devem ser ouvidos e as opiniões das crianças e dos adolescentes devem ser devidamente consideradas respeitando-se sempre o seu estágio de desenvolvimento ouvir uma criança para a colocação dela sob guarda tutela adoção Paulo, mas crianças são pessoas incapazes o código civil diz que são incapazes mas essa é uma visão estritamente civilista do direito privado o direito da criança ele em certa medida transcende o direito civil a visão exclusivamente privada das relações o direito da criança e do adolescente foi publicizado ele recebeu interferência do direito público dos direitos fundamentais dos direitos humanos e então essa concepção de que crianças são seres incapazes ela vem sendo superada ela vem então sendo substituída por uma concepção de proteção integral de sujeição de direitos de autonomia de capacidade progressiva daí então que essa fase da proteção integral que foi inaugurada pela declaração de 59 foi aprimorada pela convenção de 1989 e no Brasil foi inaugurada pela constituição federal de 1988 a constituição federal de 1988 não por acaso foi apelidada de constituição cidadã é interessante nós percebemos que a constituição de 88 ela foi criada depois de um período grande de ditadura militar que nós vivemos de 1964 a 1985 então quando foram abertos os trabalhos para a criação da constituição de 88 nós queríamos muito o que? Segurança jurídica e garantia de direitos e a nossa Assembleia Nacional Constituinte cuidou então de criar uma constituição analítica uma constituição extensa uma constituição que não tratou apenas de estrutura do Estado de poderes do Estado de organização política administrativa e da garantia de direitos fundamentais básicos ela detalhou uma série de direitos e estabeleceu até um tratamento para os direitos de crianças e adolescentes tratamento inaugurado no artigo 227 da constituição federal o artigo 227 reconhece um tratamento com prioridade absoluta para crianças e adolescentes prioridade absoluta para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes o direito da criança e do adolescente além do tratamento no 227 que depois detalha uma série de preceitos aparece no artigo 6º da constituição o artigo 6º da constituição é o que traz um rol de direitos sociais os direitos sociais se caracterizam basicamente por garantir igualdade entre sujeitos de direitos e que busca então o estabelecimento de uma atuação mais próxima efetiva do estado para garantia de direitos a grupos especialmente vulneráveis como nós já fizemos referência no plano internacional aí lá no artigo 6º a gente nota a proteção o que a maternidade e a infância lá no artigo 6º da constituição depois nós vamos para o 24 para o artigo 24 inciso 15 o artigo 24 da constituição federal é o artigo da constituição que trabalha com a distribuição de competência e o artigo 24 diz que a competência concorrente entre a união os estados do distrito federal legislar sobre o que sobre infância e juventude e quando eu tenho uma competência concorrente significa que cabe a união editar a norma geral e aos estados fazer a suplementação dessa legislação e a norma geral de proteção à infância ditada pela união é a lei 8.069 de 90 o estatuto da criança e do adolescente o estatuto da criança e do adolescente que é uma das mais modernas normas de proteção à infância de todo o mundo copiado mundo afora por quê? porque ele traz como guia como linha mestra a doutrina da proteção integral nós falamos sobre fase de proteção integral e agora falamos sobre doutrina de proteção integral o que isso significa? doutrina da proteção integral significa que eu vou criar um sistema de direitos para crianças e adolescentes baseado nessa ideia de que as crianças e os adolescentes são pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento físico psíquico e moral proteção integral aliás aparece no artigo inaugural do ECA o artigo primeiro que diz que essa lei se rege pela doutrina da proteção integral o artigo 227 voltando da constituição federal estabelece prioridade absoluta para garantir de direitos de crianças de adolescentes e de jovens veja só a diferença de tratamento por que que eu estou chamando a sua atenção porque para o direito internacional nós não falamos em regra na figura do adolescente para o direito internacional especialmente para a convenção sobre os direitos da criança que o Brasil incorporou de forma expressa pelo decreto 99 710 e eu só tenho a criança que é toda pessoa menor de 18 anos mas o direito brasileiro ele fez opção por criar pelo menos duas categorias a criança e o adolescente e essa opção foi feita já na constituição federal e depois em 2010 foi editada a emenda constitucional 65 de 2010 e essa emenda constitucional 65 de 2010 criou uma terceira categoria a categoria dos jovens mas o detalhamento sobre essas categorias de direitos especialmente protegidos a gente ainda vai ver numa próxima aula porque agora eu quero passar para você a síntese do que nós vimos nessa primeira aula nesse primeiro dia de aula vamos ver o que é que nós trabalhamos bom nós primeiros fizemos um resgate histórico falamos sobre o caso Mary Ellen de 1874 importantíssimo porque desperta a atenção de todos para a necessidade de se proteger crianças não havia proteção nenhuma tinha para animais irracionais não tinha para criança então se consegue uma proteção em analogia a lei de proteção aos animais desperta a comunidade internacional são criados os primeiros tribunais especializados em direitos das crianças em Chicago em 1899 a Europa começa a editar algumas normas de proteção depois da primeira guerra mundial nós tivemos a criação da OIT os primeiros documentos internacionais de proteção à criança de forma reflexa porque eram documentos de proteção aos direitos trabalhistas mas que já impediam o trabalho noturno impediam o trabalho nas indústrias para os menores de 14 anos e fomos evoluindo no plano internacional com a declaração de Genebra de 1924 também importantíssima porque apareceu depois das grandes mazelas vividas pela primeira guerra mundial primeiro documento especialmente voltado para os direitos das crianças e fomos evoluindo depois da segunda guerra mundial nós tivemos a criação da ONU nós tivemos a declaração universal dos direitos humanos de 1948 e depois tivemos a declaração de direitos de 1959 um documento internacional importantíssimo porque inova passa a considerar as crianças como verdadeiros sujeitos de direitos reconhece reconhece o princípio do maior interesse da criança ou dos maiores interesses da criança a infância como um sujeito coletivo de direitos mas tinha um problema que era a falta de controle sobre quem cumpria ou não cumpria os preceitos da declaração então nós tivemos a edição da convenção sobre os direitos da criança de 1989 até hoje o documento normativo mais importante para os direitos das crianças incorporado pelo direito brasileiro que tem status de norma supra legal acima das leis e abaixo da constituição e então chegamos à fase ou doutrina da proteção integral crianças e adolescentes têm os mesmos direitos que os adultos e outros mais em razão do fato de serem pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento e assim então um resumo uma síntese do que nós vimos na nossa primeira aula quero te convidar então para que você assista a nossa segunda aula que começa amanhã muito obrigado e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí